Como que a gente consegue se comunicar em um país de língua francesa? Muita gente fica completamente perdida na hora de dar os seus primeiros passos na língua francesa porque pensa nos problemas e não na ação. Do que eu estou falando? Você precisa focar naquilo que vai fazer a diferença para você. Se você ficar com medo da língua francesa, se você ficar pensando que é difícil ou qualquer coisa dessas, você vai se travar. Você precisa conseguir ter um grau de comunicação que você consiga falar com qualquer pessoa. O ponto é, eu preciso me comunicar com tranquilidade, com naturalidade, em francês, na França, Suíça, Bélgica, Canadá ou um dia eu quero ir para alguns países. Como que eu faço? Eu preciso começar entendendo o que é se comunicar. E a comunicação não é feita só de palavras. Você sabia disso? Está errado quem acha que para eu me comunicar em francês eu preciso aprender palavras. Então, o que é que a gente precisa fazer para conseguir se comunicar? A gente precisa primeiro quebrar esse paradigma. Se comunicar não é saber falar. Se comunicar em francês não é eu saber palavras do francês, frases em francês. Acho que palavras e expressões também. Sim, palavras e expressões também. Mas quando a gente fala de comunicação, mais de 50%, se eu não me engano, agora eu esqueci o dado preciso, mas eu acho que 32% da comunicação é composto por palavras, frases, verbos, etc. É comum que eu organizo a frase e tal. Mas se só 32% são compostos por isso, o que é o resto? Como é que eu realmente me comunico? Eu me comunico com o meu corpo como um todo. O meu corpo é a forma como eu me movo, para onde eu olho, como eu olho, eu sorrio ou eu não sorrio. Todas essas coisas compõem a comunicação. A forma como eu ajo, a entonação. Por exemplo, eu posso falar para você assim, eu vou falar uma frase em francês que vai ser a seguinte, você vai aprender francês, tá? Eu vou falar, aliás, eu vou falar, você vai ativar o seu francês. Eu posso falar, tu vas activer ton francès? Interrogação. Tu vas activer ton francès? Afirmação. Tu vas activer ton francès? Exclamação, sei lá. Mas eu também posso falar, tu vas activer ton francès? Sei lá, se eu falar assim, vocês vão achar que eu tô doida. Então, isso também faz parte da comunicação. Isso também vai mudar a forma como as pessoas te entendem, se é que as pessoas te entendem, etc. Não adianta você ficar só decorando aquelas frases. A mulher come maçã, eu estou com frio, etc. Isso não vai fazer com que você se comunique, porque na hora da comunicação, a pessoa com quem você está falando, fala aquilo que você não imaginava. É isso que é comunicação. É eu conseguir me virar no improviso. É eu conseguir entender qual é a situação e falar com relação com aquela situação. O que acontece com quem aprende solto por aí? Quem aprende solto por aí, em geral, vai decorar umas 5, 10, 15, 20, 50, 100 frases, não importa quantas, e achar que aquelas mesmas frases, você pode aplicar em qualquer situação. Só que não é assim. Chega pra sua sogra e fala, sei lá, não dá pra você falar qualquer coisa pra sua sogra. Agora, assim como não dá pra você falar qualquer coisa pra sua sogra, pro seu chefe ou pra qualquer pessoa, em francês a gente tem algumas coisas, alguns detalhes que são ainda mais essenciais. O que é que eu tenho que fazer com esses detalhes que são ainda mais essenciais? Eu preciso entender culturalmente aquela forma de se comunicar. Por que que os franceses são conhecidos como mal-humorados? Porque na comunicação deles, eles têm algumas coisas muito diferentes dos, sei lá, americanos, brasileiros, etc. Então a gente precisa entender o porquê que os brasileiros falam de determinada forma e porquê que os franceses falam dessa forma. Não é fazer tese. Você não vai ficar raciocinando, os franceses falam assim, mas você tem que entender aquelas coisas que vão fazer a diferença na sua comunicação. A sua comunicação não é só palavras, não é ficar decorando verbos. A sua comunicação é você conseguir mudar de situação e mudar a forma como você fala. Outro dia, uma pessoa me escreveu no meu Instagram, me perguntando se existem dialetos na França, porque estava assistindo filme e não estava entendendo nada. Só que em francês, da mesma forma que existe o francês formal e o francês informal, existe como se fosse um francês ultra informal, cheio de gírias. E esse francês bem informal, ele é muito importante que você o conheça e entenda, mesmo que você não queira usá-lo, você precisa entendê-lo para conseguir entender músicas, filmes e jovens falando na rua. Falo jovens, mas eu estou simplificando, porque entre amigos a gente usa muita gíria em francês. Então não basta você aprender a língua, não basta você aprender aquele francês protocolar. Bom dia, eu me chamo... Para você realmente falar com naturalidade, você tem que se aproximar da língua com uma outra ferramenta, com uma ferramenta cultural, com interesse cultural. E isso tem a ver com a língua ser viva, e aí a língua vai se transformando à medida do tempo. Então algumas expressões que existem em uma época passam a não existir em outra, por exemplo. Então a gente precisa saber disso, tá claro? E alguns vícios de linguagem, como eu acabei de usar o décor. Décor significa beleza, de acordo, combinado? E aí E aí